O final do Poço tem Sizer. E esse emblema aí é aqui? A embleminha é de lojinha, não é? Me diz que é. É, tá indo pra Sup? Tô, tá virando mais. Eu jogo de Selena muito mais passivo do que... Kill, 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 tá ligado? Aí me ajuda mais. Otário. Mas eu acho que Selena não é, tipo, por favor, virando o Kill. Ah, não. O dano que ela tem é pra curar. Tem uns caras que jogam monstruoso, tá ligado? Pra pegar um monte de Kill. Só que, mano, eu prefiro fazer meu time ficar forte. O negócio é o seguinte. Eu não gosto nem de falar, tipo, carregar o jogo, tá ligado? Vou aproveitar que eu tô com vocês. Vou começar a testar a rotação. Não, não, não. Sou um heredit. Não testa a rotação, não. Pode vir. O cocô foi? Nossa, é aqui. Eu não fiz. O cocô foi? Eu fiz o cocô, mordei, tipo, de uma vez os dois. Tomara que ele tenha dado dano. Deu, deu dano nos dois, pô. Tá certo? Não, eu fiz, tipo, mordei. Como é que fala? Sei lá, velho. Olha lá a boca. Olha lá o seu lote aqui. Um monstro, você. Nós mata, Catra. Eu gastei a coisa. Matei, matei. Pega não, pega não. Não, velho. É matar. A beca, a beca, a beca. Olha, olha. Como eu peguei o Blue, já tô de última infinita. Nossa, o meu Dora, velho. Só mata. Ninguém quis. Ei, foi moleque. Desculpa, desculpa, desculpa. Relaxa, relaxa. Vem cá, Catrão. Vê se ele tem Blue, vê se ele tem Blue. Vê se ele tem Blue rápido. Não, não. Ele tava de Blue. Tava de Blue, né? Tava. Passou no Mid, pode puxar. É pra estompar, mas o Iek stunando, dependendo da... Ué? Tava assim, todo solo lá. Tava assim, todo solo lá. Tava aqui, porque nós tá trio lá, deve ter dois solos. Mesma coisa de sempre. Sabe que nós sofrendo, então? Ele deve tá sofrendo lá, porque pegaram um trio. Bom, vou pegar o Blue, eu vou pra torto. Vou fazer cortar a cura de Fuxi, velho. Essa Eldora morre, velho. Tem um Bene. Então vai, então vai, vai. Hum, jogou bem. É que só faltou acertar. Olha esse Catra como vem, velho. Então, deixa aqui pro pai. Me ajuda a pegar o Blue antes, velho? Tá, vamos. Aquele combo lá é, que aí eu vou ficar com o ult infinito. Carinhou o Blue. Ah, porque tu puxou, pô. Não tava nem mirando. Taquei só na direção do Blue, tá ligado? Ele tá Blue também, mano. Encheu o saco dele lá, pera aí. Vamos, Turtle Catra. Já vou ter ult infinita. Só vai. Vocês conseguem, Turtle? É que eu faço com o ult ou sem ult mesmo? Você que sabe. Não, não. Só do jeito rápido, vai. Não, não, não. Porque eles vão subir, velho. Vou deixar o ult pra, né? Pô, não tá enrolando lança light até agora aqui, ó. Foi mal lança. Mentira. O pai é bom no predict. Quando eu falo que herit é bom na jungle, ninguém bota fé, velho. Não acredita, mas eu mesmo falei ainda pra você colocar ali no jungle. Mas é jungle. Não, não. Fiz besteirinha. Fiz besteirinha demais. Boa, pão. Tentei devolvendo lança, mas não deu. Não, tá certo. Eu tava lagadaraço. Nossa, irmão, tá muito ruim. Só que eu deixo o coisinho aí. Relaxa, relaxa. Dá pra olhar o blue dele, você e o Catra? Pô, sé que eu não consegui rotacionar até agora. Por causa dessas brigas estranhas que teve. Eudora gastou combo. Ele o quê? Eudora gastou combo. Eudora gastou combo. Coisa tá sem ult e sem smart. No celote. O problema é o Bane lá em cima, né, velho. A gente tornei a Eudora, só uma dá. E a pinça, velho. Ela ainda anda no cocôzinho aqui e morre. Nossa, ela não morreu, irmão. Ele tava próximo? Paradinho. Fala mais, né, tá cuidado, gente. Tô chegando aí, Catra. Achei. Saúde. Vamos lá. Achei, tô no lance, ó. Beatrix aqui também, tá? Eu não consegui entrar, pão, porque tem Beatrix ali. A Eudora tá focando, tá me focando, velho. É, sempre um no mais fácil, né, velho. Enquanto ela estiver te focando, tá perfeito. Ó, ótimo. Eu até ignorava o que esse bosta do Soys falou. Eudora cleanse. Eudora tá de cleanse, não tá de flash. Meu. Tostou um cleanse aqui agora. Acabei de ver. Me ajuda a fazer o blue, que eu tô sem... Uta, 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 lance. Eu tô sem mana também, ó. Vem, uta, lance. Cuidado aí, velho. Tô pegando aqui as paradas, velho. Olha o dano que isso aqui dá na... Misericórdia, velho. Tá maluco? Boa. Mentira que a Eudora fez isso. Hum, boa IEK. De novo, ela gastou tudo em IEK. Você viu, né? Uhum. Mano, eu tô jogando... Eu tô jogando... Fazendo fight com um e batendo no outro ao mesmo tempo, tá ligado? Nossa. O combo dele... Putz, mano. Eu vou trazer um tutorial de Herit pro canal logo, logo. Mas é tipo... Ele é muito voltado em redução de cooldown, velho. Pra ultimate dele ficar com o infinito, bem falando. Então, como que eu posso explicar? Ó, tem a ultimate... Espera uma time fight checar que eu vou tentar explicar. Mas, ó... A segunda dele, a ultimate, é o principal dele. Fora que a primeira, se eu não me engano... Quem tiver no centro da primeira dele vai tomar muito dano. Então, a segunda é um dash. A primeira aqui, ó... É esse combo aqui. E a ult você fica dando dash infinito. Toda vez que você dá um dash, você vai dar um... Um dano aprimorado, né? Então, ó... Se você tiver minha ult, ó... Sempre dentro da área da ult, você vai ficar com... Dash infinito. Eu chamo de dash infinito. Só que tá vendo que é tipo um formato de um arco? É se você ficar... É... Dashando, dando ataque básico dentro desse desenho... Você vai ficar com a segunda infinita, bem falando, né? Infinita e triatma, né? Porque tem sua mana. Depende da sua mana. Agora, olha aqui, ó... Lance aqui, ó... Olha que eu vou ficar sem mana, boiek. Boa, capa. E aí, Luiz Barato, beleza, velho? Vou pegar meu blue. Ou ele tem blue? Tem blue, né? Tem. E aí, cão, beleza? Hum... Esses aí morreram. Eu matei muito sem querer, velho. Hum... Eu sei que eu tô sem mana, velho. Eu vou de base. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Não compra a treta. Nós já saindo. Quer ensinar a nós a jogar, ô idoso de merda? Na sua boca. Escuta o que eu tô falando. Não, não, não. Nós já na base. O cara trabalha. Vai, sai todo mundo. Sai. O pai mandou. É, deixa eu só falar uma coisa pra vocês da live. A próxima vez que o Saiz vem em casa, eu vou entrar no grupo dele de novo. Eu vou gravar. Eu batendo nele. Você sai do meu grupo, seu merdinha. Faz tempo que eu saí de um monte de grupo. E eu tô envolvido nisso. Não vou mais na sua casa. Tá bom, Iriek. Só você tá convidado. Não vou passar o seu endereço pra ele. Ele é forte na jungle, mas ninguém bota fé, velho. Ninguém acredita. Mas você tá vendo aqui, né, Iriek? O potencial do herói. Sim. Vou começar a tryhardar com isso de novo. Eu já fui meio em Harry, tinha um tempinho. Ele perdeu o dash, né? Suado. Quando ele bate na bola, ele perde o dash? Não. Só pausa o dash, né? Olha a torre, olha a torre, família. Olha a torre. Vai. Vou pegar o blue aqui, família. Rapazadinha, não esquece o like que é muito importante, fechou, velho? Quem quiser ajudar o canal via pix, só manda a exclamação pix aí pra nós bater nossa metinha, velho. E é isso, só dá, olha. Eu acho que não parece nada com uma chave. Nossa. Ué? Morri, morri. Eu já joguei bem. O hered, quando ele usa a ult, e você consegue usar o dash, que é a segunda, ele reseta. Tá vendo? Tá ensinando o segredo do boneco. Tá explicando isso pra quem? Pessoa da live. E eu já expliquei isso. Hum, Saz, você me matou. Desculpe, é que... Não, você me matou sem querer me matar. Sim. Você bateu no cara e a torre virou em mim que nem tinha batido no cara. Lembra, vamos sair. Nossa, Saz, como você faz pra jogar tanto assim? Na moral, velho, me ensina. Com seus olhos bobinhos. E aí, Canute, beleza, meu lindo? Não? Oi? Não vai fazer o blue dele, não? Nem lembrei que ele tinha blue. Não vai. Bem que eu precisava. Olha aqui, ó. Iek, socorro. Tá aparecendo de ajuda aí? Dej dando, velho, aqui. Pera aí. Ajudou? Iek, você errou, mano. Você acha que eu tava olhando, irmão? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tu aperta o botão, o bagulho sai pro outro lado. Vou base, eu volto. Tô bem também, Canudão, graças a Deus, velho, né? Ah, eu não tô com essa aqui, eu tirei. Bom, valeu, Iek, Zeno. Que horror. Eu não sou desnutrido, convenhamos, velho. É sim. Hum, hum. É sim. Também que eu já vou mostrar aqui meu fisiculturista aqui, velho. Mano, eu adoro, mas estão tudo em mim, velho. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos. É me morto aí. Vamos lá, copa. Faltar hoje não, irmão. Nossa, vai ver isso. Matei o Bane. Nossa, minha pressão até... Olha a vida do Bane, irmão. Olha a vida que o Bane ficou, irmão. Olha a vida que eu fiquei, tá maluco, mano? Quase esmaiei agora, né? E aí, Luke? Beleza, meu lindo? Pegar o bloque deles. Aqui o Dora gastou um monte, eu acabei de... Vou quase matar o Dora. Por siga. Hum, que merda. Segura aí, segura aí. Olha lá, nosso tanque. Ih, se tu no tanque dos caras, o tanque inútil. Olha lá, aí morre. Morre e fala que o time é ruim. Olha lá, olha lá. Eu forcei recursos, seu idiota. Ó, forcei três ult. Só nessa brincadeira. Seu animal, cacete. Vai lá, via live. Revê a sua play e pensa nos seus atos, velho. Eu acabei de ver. Forcei três ult. Sazão mobile? Como assim que sabor, velho? Ah, aqui foi... Não, aqui o pai é sabor de chocolate, velho. Sei lá, mano. Isso, meu chocolate estragado da puta. Tá mentindo, tá mentirando, né? Cadê? Um desse daqui... Ó, uma beldade dessa aqui, fio. Uma na vida eu tô na morte, rapaz. Ih, é que é, fio. Uma na morte eu quero. Vou tentar segurar um em segundo. Recurda aí, gente. Recurda aí. Hum, vai, vai, avança, avança. Que repuguei, tá louco? Agora vocês aí que eu vou tentar apolhar o lance. Lance subiu. Catrão, te dá uma notícia. O lance vai aparecer lá na base. Base dele. É, mas dá pra dar de gê. Nossa, vai sim, meu pai. Como você faz pra ser tão bom, mano? Carregar inúteis como esse trio seu? São seus olhos, bovinho. Meu irmão, fiquei pratinho? Fiquei. Mas não é bem assim. Caraca, anotinho. Não reconheço mais amor do teu pai, não, porra. Faz tempo que eu não jogo de 1x1zinha mesmo, velho. Minha 1x1 já deve ter sido no ranking. Vamos jogar de mim. Vamos jogar de mim. Por que o nome Size? Então, eu era uma criança que fazia intros. Eu via todo mundo com nick de 4 letras. Um exemplo, Dado. Sei lá, Luke, blá blá blá. Eu via todo mundo com 4 letras.